Direto da redação, em Pousa Alegre, na tarde desta segunda-feira, a tranquilidade dos bairros Quadrante Central, entre os bairros Santa Luzia e Jardim Noronha, foi abalada por um audacioso roubo à residência. Uma mulher de 66 anos foi vítima do crime, quando dois homens invadiram uma casa pelo telhado de uma residência vizinha e a forçaram a entregar dinheiro em um celular. A resposta da polícia militar foi rápida e eficaz após o chamado de socorro. As autoridades iniciaram um rastreamento imediato nas proximidades, resultando na localização e prisão de cinco indivíduos envolvidos no roubo. Entre os detidos, há dois homens de 21 anos, um de 27 e duas mulheres de 29 e 51 anos. Com os suspeitos, as autoridades recuperaram os pertences roubados, incluindo uma quantia em dinheiro e o celular. Além disso, foi apreendido um simulacro de revólver calibre .38, mais 17 papelotes de cocaína, quatro buchas de maconha e dois aparelhos celulares. Os cinco suspeitos foram presos em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia civil, juntamente com o material apreendido e os pertences recuperados do roubo. A ação exemplar da polícia militar reforça o compromisso de manter a segurança da comunidade e combater a criminalidade na região. Direto aqui da redação, Alô, Alô Cidade, a notícia mais perto de você. Terrana Restaurante e Pizzaria, um lugar aconchegante, ambiente e familiar. Oferecemos um cardápio com grande variedade de sabores no self-service todos os dias e alacarte aos sábados, domingos e feriados. Aberto ao público no almoço, a partir das 11 horas e pizzaria a partir das 18h30 no jantar. Entregamos Marmitex todos os dias. Rua Tiradentes, número 363, do Centro de Lambari, na Galeria Hotel Resende. Telefone 359-9923-2604. WhatsApp 359-9814-1895. Terrana Restaurante e Pizzaria. Você e sua família são nossos convidados. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri